Olá pessoal, sou o Nico Farias do Instituto Gravamax. Hoje eu vou tocar para vocês uma música de minha autoria, um instrumental chamado Noite Fria. Música 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 Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Desejo a todas as mães um feliz dia das mães. E vocês já sabem, se cuidem. Música 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 Música